Vamos lá então, conquistamos tudo que tínhamos aqui no futebol francês, Copa da França, Ligue 1, Champions League e Supercopa da França. Agora não temos mais o que fazer. Temporada 2029 e vai começar o Perebinha que tem habilidade para jogar de meia atacante poucas pessoas sabem. A gente iniciou a carreira no Sampaio Correia, emprestados a Chape, voltamos ao Sampaio, depois jogamos no Internacional. Aí, Bayern Leverkusen, onde viramos ídolo com três temporadas inacreditáveis, vencendo o B da Europa League, vencendo o Bundesliga e tudo mais. Pelo City, a gente tentou, lutou, vencemos a Premier League, mas não conquistamos a Champions, o que aconteceria um ano depois, agora presente no Paris Saint-Germain. Ganhamos tudo aí, cara, e temos que decidir o nosso futuro. Na Ligue 1, cês tão ligados, não tem como a gente continuar, todo mundo tá comentando aí embaixo e também lá no meu Instagram. Como é seleção brasileira, o azul combina, mas, cara, mais combinar que isso seria um amarelo ou então um verde. Então, bora de verde aí com o Perebinha. O cabelo ficou maneiro, mano, deixou crescer um pouquinho, ficou no estilo moleque brabão. E agora tem que mudar também as chuteiras, vamos colocar uma verde. Essa da Nike, que fez muita polêmica, se eu não me engano, foi a do Jô, que ele usou lá no Corinthians e a torcida ficou pistola. Nosso grupo na Copa América 2029 tem México, Paraguai e Equador. Não é um grupo fácil, muito longe disso. Senhoras e senhores, geração gamer, começando mais um episódio do Perebinha, reta final da série, mano. Será que ele ainda vai jogar no futebol brasileiro? Será que ele ainda vai jogar no Bayern Leverkusen? O time que, disparado, foi onde ele mais rendeu na carreira? Não sei, mano. E qual será o próximo time dele? Também não sei. Muitas coisas podem acontecer. Comente aí o que você tá achando da série, o que você espera da sequência dela. E detona no like, mano. Ajuda demais o Perebinha a seguir por muitos mais episódios, quem sabe. E também detona no like e, aliás, se inscreve, né? Ativa o sininho, me siga nas redes sociais. Bora enfrentar aí o México. Perebinha tá como? Mostra o brabo, mostra o brabo, capitão da seleção. É hora de calar as críticas após a Copa de 2026. Aí o Pérecles. Tem Felipe Luiz jogando mais de ponta do que lateral esquerdo. O Perebinha passou, ele pediu, recebeu, vem na boa, solta o foguete, explode na trave. A primeira chance da seleção. Ainda tem sobra, hein? Perebinha já pediu, já dominou, adiantou, caiu, derrubou, segue o lance. Vem mais um pra marcar, tá passando o Paquetá. Bolão pra ele, o Paulinho tá na área, cruzamento, passou dele e também do Rodrigo. Bola enfiada aí pro Paulinho, tá com a 10 da seleção. O Perebinha pede, ele mete cruzamento bom pro Rodrigo. Passei, passei, toma essa bola, fica na cara do gol, chuta e faz a rede. É gol do Brasil, assistência do Pérecles. Gol do Sandri Roberto. Torcida pegando no pé do Perebinha de todas as formas, apesar da assistência. A torcida ainda tá na bronca pela Copa de 2026. Aí o Pérecles domina e vem pra dentro. Tentou o corte, conseguiu, bateu, bola pra fora. Aí a torcida vai. Felipe Luiz, Perebinha, tem marcação. Bateu dali, bateu fraco, a Vaia só aumenta. Cara, tá difícil jogando, hein? No Brasil ainda a torcida não para de pegar no pé do Pereba, apesar dele tá jogando bem. Aí vem bola. Vamos lá de novo, aciona, acerra o passe, vai ser pior. Passa, passa, lança o Pereba. Bola pra correr na ponta direita, ele vai chegar, ele tá chegando, ele chegou. Vem o Pérecles, vai pra lá, tentou linha de fundo. Descola escanteio pro Brasil. Vai acabando o jogo, uma zero. Torcida vaiando, achando pouco. O Pereba acabou a falta, deu vantagem. Mas defendeu o goleiro. Ele tá voltando o lance, hein, cara? Ele voltou o lance ali na falta do Pereba, apesar do chute do índio. Tem cobrança aqui, vem direta. Aí não, velho, vai bater ruim. Volta aqui que o Pereba solta bomba, bate em cima da defesa. O jogo vai acabando. Brasil só, uma zero, o time não tá convencendo pra buscar o Hexa com esse futebol. Aí, Pereba, tenta a jogada. Vai pra cima, vai pra cima. Uh, que elástico foi esse, mas depois perdeu na sequência. Torcida vai se irritando, mas com certos momentos. É claro que ela sente que o Pereba tá buscando o futebol. Olha o México tentando o gol do empate. Vai pintar, voltou pro Ederson. Fim de papo agora. Fim de papo debaixo de vaias. A seleção brasileira vai saindo mesmo, vencendo. Não convence. E o Pereba, mano? O Pereba vaiado do início ao fim. Muito em função da Copa de 2026. Com os dois pênaltis perdidos. Segunda partida agora no Newton Santos contra o Paraguai, que venceu a primeira partida. Então é jogo valendo a liderança do nosso grupo. Mais uma. Vamos chamar o ponta direita pra tabela. Ele volta a jogo. Meu Deus do céu. Que passe. Aí o Pereba encosta. Vai, devolve. Boa bola. Segue vantagem Brasil. Pereba ali. Na entrada da área. Tentou o corte. Caiu. O juizão fez vista grossa. O Braza toma. Bola sobra no Pereba. Rolou pro meio. A bomba. Gol do Brasil. Gol do Brasil. David Souza. A assistência do Perebinha novamente. Apesar ali de cair, mano. Ele seguiu no lance. Mostrou que tem muita raça. E quer buscar esse título pro Brasil. Pra mostrar que a seleção, sim, é capaz do Hexa. E a torcida tem que apoiar. Segundo tempo tá rolando. Segue 1x0. Aí o Pereba acompanha a jogada. Pediu na frente. Agora vai. Agora vai. Linha de fundo. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Foi deslocado. A gente tentava o passe no meio. Vem de tabela. Vem de tabela. Mandou bem. Mandou bem. Pereba toca na direita. Apareceu. Pediu. Abre. Jogada. Mandou no meio. O Perebinha. Dentro. Brasil. Jogos do Brasil. O Pereclês participando de todos os gols da seleção até o momento na Copa América. Ele sai pra comemorar, mas a torcida, mesmo assim, vai. Tá difícil convencer a seleção brasileira. A torcida não esquece da Copa de 2026 com os dois pênaltis perdidos. Vamos levantar a cabeça, cara. Vamos seguir firme. Vamos mostrar o nosso futebol. Só o Hexa vai trazer essa torcida de volta. Ou quem sabe aí o título da Copa América já dá uma amenizada. Encarece a marcação que não vai ser fácil. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Sambô pra lá. Sambô pra cá. Marcação em cima. Ainda o Pereclês. Vem trazendo. Tenta achar espaço. Limpou. É pênalti. Ele não deu. Segue o lance. Vantagem brasileira. Eu nunca vi vantagem em pênalti, mano. E a torcida ainda vai andando. O Brasil vencendo. Perebinha. Melhor em campo. A gente vai conquistar essa torcida de volta, mano. Vamos lá. Agora já classificados. Vamos encarar o Equador. Mas bora pro jogo pra ser líder do grupo. Olímpico. Pedro Sudovico Teixeira. O nome completo do estádio. Equador e Brasa. Bola tá rolando. Mandou. Dominou. Tocou. Passou. Vai no 1, 2. Vai nessa bola errada do adversário. E a gente ainda faz falta. Vai tomar um cartão amarelo de bobeira o Pereba. Domina. Chama. 1, 2. Toma. Toma. Toma que eu tô. Toma que eu tô. Vai, Péricles. Vai, Péricles. Foi empurrado. Bateu. Guardou. Brasil. Todo. Brasil. E tem polêmica. Perebrinha. Perebrinha. Não, mano. Perebrinha. Faz o primeiro dele. O primeiro do Brasa nesse jogo. E manda a torcida se calar, mano. Tá nem aí o Pereba. Realmente a gente não tem sangue de barata. Uma hora perde a paciência. Ele tá dando o seu sangue. Ele tá se esforçando sempre pela seleção. E por um momento a torcida não se esquece. Ele manda calar e que se dane o resto. Dá chega o Brasil chegando de boa. Perebrinha passando, dominando, limpando, batendo, defendendo, voltando. Tá dentro do Brasil. E agora a torcida vem junto, hein. Bastou mandar a torcida se calar. Eles viram que a gente tá se esforçando, tá buscando. As vaias estão sumindo. O Perebrinha vai aparecendo. Vai mostrando o futebol. E esse Brasil sim, mano. É o Brasil pra buscar o Hexa. É aquele futebol que não desiste. Equador diminui logo na sequência, hein. Felipe cai cedo. Caiu bem cedo pra empatar o jogo. Eles estão nobo na busca. Mais 2x1. Já bota a lenha na fogueira. Olha aí o Caicedo. Pede ela de novo. Vamos lá, Péricles. Levantou ali já tentando puxar na frente. Valeu, esforço tomou. Vai, mano. Era pra tu lançar pra mim, cara. Pereba toca. Ele vai marcar. Mandou uma bambuzada na marcação. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Lançamento pra sair a terceira assistência na Copa América. Gabriel Martinez. É o Paquetá. Tem a última bola do jogo. 2x1 é mais um placar que não convence tanto. Aí Felipe Luiz devolveu no Pereba. Esconde a bola. A marcação tá ali. Tá de cá. Tá dali. Ele gira. Ele toca a bola na rede. Rodrigo. Gol do Brasil. A assistência do Péricles. A segunda no jogo. A terceira na Copa América. Botou lá dentro ele. Não perdoa. E aí Brasil classificadíssimo, né, mano? Todo mundo comemora 100% na Copa América. Aos poucos a gente vai achando o nosso futebol. E sim, temos futebol pra chegar muito forte na Copa do Mundo. Bora ver quem avançou pra próxima fase. Brasil, México e talvez o Paraguai aí como o segundo melhor terceiro colocado. Venezuela, Peru e talvez o Uruguai no Grupo B. E no Grupo C, é, o Uruguai ficou de fora. Porque o Chile somou 4 pontos. Estados Unidos, Argentina e Chile. O Uruguai, que zebra, hein? Ficou de fora. Colômbia também. Equador também. E a Jamaica. Nosso adversário das oitavas, ei, quartas de final, aliás, é o time do Chile. E vai ter muita coisa. Olha a polêmica aí do Perebinha mandando a torcida se calar. Vamos ver se vai dar bom na próxima. Tamo junto. E até lá.